Nós vamos para as informações da área da segurança pública para você aqui no Bom Dia Cidade nesta terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. Lembrando que você pode acessar o canal do YouTube no Márcio Giroá para se inscrever e acompanhar as informações na área da segurança pública. Canal do YouTube Márcio Giroá. Também tem o canal do YouTube aí do Gilmar Belmonte. Lembrando que é de graça, você não precisa pagar nada para fazer a sua inscrição. Vamos lá então para as informações da área da segurança pública. Aqui pela 98.7 FM, a primeira informação vem aqui sobre o município de Santa Rosa, né? Onde uma motociclista ficou ferida em acidente aqui no município vizinho de Santa Rosa. Olha, uma mulher ficou ferida após uma colisão entre uma Honda Bis e um veículo Santana. Na tarde de ontem, o acidente ocorreu por volta das 14 horas na rua Guairá, no bairro São Francisco, em Santa Rosa. Olha, uma unidade do corpo de bombeiros compareceu no local e prestou os primeiros socorros. Logo após, uma equipe do serviço de atendimento móvel, de urgência, SAMU, que também foi acionada e encaminhou a motociclista para a unidade de pronto atendimento, a UPA. A mulher sofreu aí cortes e escurações. Já o condutor do veículo, nada sofreu. A Brigada Militar prende o homem por tráfico de drogas em Santa Rosa. Fato que aconteceu na segunda-feira, na parte da tarde, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia da Área de Fronteira prenderam um homem. Mais uma por tráfico de drogas na Avenida América, no centro de Santa Rosa. Olha, durante o patrulhamento, os policiais da Força Tática abordaram o veículo Volkswagen Voyage. Em revista pessoal ao passageiro, foram encontrados dois tijolos de maconha, pesando aproximadamente 559 gramas. O indivíduo foi conduzido à delegacia de polícia para o registro do fato. É impressionante a informação com relação ao tráfico de drogas, né, tia? Todos os dias, cara, todos os dias, informações de prisão, de prisão, de prisão. Aí acaba aquela pergunta, onde vai caber todo esse pessoal na cadeia? Pior que não cabe, né, cara? É impossível, né, cara? É impressionante. Tudo gente nova. Infelizmente, é aquilo que falam aí os nossos amigos. As pessoas parecem que não querem trabalhar, né, Geo? As pessoas parecem que não querem ter um trabalho honesto, um serviço assim, que tu tenha uma carteira assinada. Eles não pensam nem no futuro deles, né? Porque esse tráfico não tem, analisa, tu não tem direito a férias, tu não tem direito a um décimo terceiro, tu não tem direito a carteira assinada, quer dizer que... Pois é, e vão presos aí por pouca coisa e depois ficam pagando advogados o resto da vida. E outra coisa assim, Marcio, o que falam aí nossos amigos são, que comandam a Brigada Militar, Polícia Civil, a polícia faz o papel, prende, e aí tu pergunta, mas tem lugar pra... Não, a justiça manda largar. E aí eles vão de novo. Que coisa, né, cara? Que coisa. Homem morre após tombar caminhão no Noroeste Gaúcho. O fato que aconteceu na manhã de ontem, por volta das sete horas da manhã, um jovem de somente vinte e oito anos, como, identificado como Augusto Ribeiro, morreu após tombar um caminhão no interior do município de Constantina, aqui na região Noroeste do estado. Olha, de acordo com as informações, ele dirigia um caminhão basculante de propriedade de uma empresa de terraplanagem. Trafegava aí pela ERS 143, não pavimentada, sentido Constantina Rondinha, quando próxima à linha Guardinha, no quilômetro quinze, tombou o caminhão após uma curva. Devido ao impacto, o corpo da vítima foi arremessado para fora do veículo. O SAMU foi acionado, mas o jovem já estava sem vida. A Brigada Militar esteve no local e, segundo informações da Polícia Civil de Constantina, o homem não era habilitado. Vinte e oito anos, acabou perdendo a vida, então, neste acidente aqui no Noroeste Gaúcho. Vamos para outra informação. Colisão frontal entre veículos deixa duas pessoas mortas na BR-285, em Carazinho. Olha, a Polícia Rodoviária atendeu a um acidente de trânsito. BR-285, quilômetro 330, em Carazinho. A colisão frontal ocorreu por volta das onze horas e vinte minutos. De ontem, envolveu um veículo Fiat Uno com placas de Caxias do Sul e um veículo K com placas de Passo Fundo. O condutor do Uno, um jovem de somente trinta e oito anos, morador de Erechim, e o condutor do veículo K de Passo Fundo, outro jovem de trinta e seis, morreram no local. Dois passageiros que estavam no K foram socorridos e encaminhados ao hospital para atendimento médico. O levantamento policial constatou que o Uno transitava no sentido Carazinho a Passo Fundo e invadiu a contramão colidindo de frente com o K, que seguia em sentido contrário. No local, a sinalização proíbe ultrapassagem. A SAMU e bombeiros foram acionados para atendimento e também a equipe da Polícia Rodoviária Federal. Acidente com desensilhadeira mata homem no interior de Tiradentes do Sul. Só o Márcio tem essa informação. Fala, Márcio. Não, vou trazer. Então, esse acidente de trabalho, né, que tirou a vida aí de um homem na manhã de ontem em Tiradentes do Sul, a tragédia ocorreu na localidade de Lageado Bonito, onde Gelson Sug, de 52 anos, caiu em uma desensilhadeira enquanto trabalhava no carregamento de silagem. O SAMU prestou socorro no local e atestou, então, o óbito. A Polícia Civil acionou o IGP para a perícia e o corpo foi removido pelos bombeiros. Acidente de trabalho, né, cara? Poxa vida, gente. Então, aí, uma tragédia esse acidente aí de trabalho que tirou a vida deste homem na manhã de ontem em Tiradentes do Sul. Ele foi, então, identificado como Gelson Sug, de 52 anos de idade. Olha, Márcio Silva, mais uma informação. Os jovens da região Celeiro são presos com grande quantidade de maconha. Olha aí, mais uma notícia, hein? Mais uma notícia relacionada ao tráfico de drogas. Na terça-feira, dia 12, às 5 horas da madrugada, durante a operação conjunta aí da Polícia Civil e Brigada Militar, dois jovens foram presos por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na localidade de São Francisco, interior de Esperança do Sul, após a abordagem de um veículo em que ambos estavam. No interior do veículo, foram apreendidos, sabe quantos, Gilmar? Duzentos e sessenta e cinco tijolos de maconha. Deus! Totalizando, Gilmar, duzentos e sessenta e dois quilos de drogas. Após os procedimentos policiais, um homem de 18 anos e outro de 22, moradores de Tenente Portela, foram conduzidos ao presídio estadual de Três Passos. Para que é! Outra informação também, aqui, que chegou para nós, aqui, nós vamos divulgar agora, é a Polícia Federal deflagrou a 79ª fase da Operação Lava Jato, Operação Vernissague, né? E... Então, a Polícia Federal, em cooperação com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, deflagrou, então, nesta manhã, esta operação. Cerca de setenta policiais federais e dez auditores da Receita Federal cumprem onze mandatos de busca e apreensão. Então, são essas as informações na área da segurança pública, para você, aqui no Bom Dia Cidade. Você pode conferir daqui a pouquinho também no canal do YouTube. Só acessar lá, Márcio... E... E aí...